Eu estava conversando com o Cláudio e falei assim, na hora que terminou, quase falei para os padres se paramentar e celebrar uma missa, porque é um documentário que dá sede da Eucaristia para nós, porque hoje o corpo do Senhor é muito sofrido na igreja, principalmente na missa, vê que as pessoas não sabem comungar direito, não tem aquele amor, aquele zelo, trata de qualquer maneira, e esse documentário tratou muito disso, o zelo pelo Senhor, porque é o corpo de Cristo, é o sangue do Senhor. Então o bonito desse documentário foi isso, gerar essa sede de comungar, essa vontade de comungar Jesus.